Já estamos apoiando, imagino. Já estou apoiando mesmo. Normal. É isso. Estão vendo aí, episódio 1, capítulo 4. Depois a gente vai mudar para o capítulo 2. Episódio 2. Isso. Episódio 2, capítulo 1. Estamos aí jogando com o Pedro e o Biel. Salve. Estão emendando sequência aqui, mano. Isso aí. Rapaziada, logo no começo do vídeo eu já vou deixar claro. O canal do Pedro está na descrição do vídeo. O link do nosso comando também está na descrição do vídeo, tá? E quem quiser ser recrutado lá, está aberto aí para quem quiser farmar e jogar honestamente aí. Vai. Mano, eu só no... Já vou avisando logo. Eu só não espero encontrar aqueles zumbis aqui. Mano, quem está acompanhando os episódios aí vai saber de que eu estou falando. Mano, quem está acompanhando os episódios aí vai saber de que eu estou falando. Agora que eu estou falando. Não tem nada. Vai se vim. O cara quer sentar no muro. É. Bagou. Eita, esse zumbi aqui está morto, mas não tão morto assim. É, tá morto só pelo nome. É. Morto, livro. Vocês jogam só com a arma principal ou vocês jogam com a secundária também? Eu uso a secundária quando tiver na parte de... Tem pouco zumbi. Mano, enquanto tiver a arma principal, eu tô usando. A arma principal dessa parte aqui é tipo uma... Uma espingarda, velho. É, mas essa inicial aqui é bem ruimzinha. Eita, tem um zumbi maluco aí. O negócio mudou? É o gigante. R. Vai daqui, caraca. Tô louco, mano. Sei que o que eu fiz pra esse cara vim pra cima de mim, velho. Cadê o gigante? Cadê eu? Eu tenho uma luta! Vai pra cá, vai pra cá Vamos embora Não, 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 aqui ó Mudeu de local Bora, bora, bora Mudeu de local Lurker, ali! Sabe? Pra cá, pra cá Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Ai, 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 ai Vai pra cá Vai pra cá Vamo embora Vamo embora, bora, bora Toma cuidado isso aqui Tenho com certeza que vai ter minigun Deixa a granada Opa, eu quero, hein Será que eu uso aqui ou eu uso lá pra frente? O que você fala? Essa aqui, ó Arrubamento Só se lá mais pra frente Vai ter mais algum pra coletar Acho que sim, então vamo pra frente Não, não é isso Já tem um negócio aqui mirando Ai Destrói, porra Mano Foi É, foi Tem que dar a cara e arrebentar o bagulho É Tem que empacar É, se você não arrebentar ele Ele te arrebenta Ixi, mano E lá, ele Será que arrebenta gostoso? Tem que descer aqui, ó Brincadeira Brincadeira essa parte aí, galera É Igual o Gabriel e o Marcos aqui lá, eu tô falando Lá, ele Um 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 Gigante Um 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 Trato É Ou não? Vai querer? Eu ou não? Não consigo pegar Porque eu já desci Já tô com meu lança granada aqui Ainda não tenho nada Não tem caixa pra repor munição? A minha tá acabando Só a sua? É, tá então Achei que vocês tinham... Tá aqui ó Agora vai vir gente Aqui em cima Aqui em cima Graça, eita Vou usar ele Vou usar ele Vou pegar, vou pegar Trocar essa arma aqui Que eu não tô aguentando mais Só você Cuidado aí Não Coloca a munição explosiva aqui Coloca a munição explosiva aqui O ult nem começou ainda, cara É Quer saber? Vou abrir Coloca-me Um sentadinho ali ó Aonde? Tá pensando ali ó Tá rezando Tá pensando na vida Será que a vida é boa ou não? Ó, você falou da carga de arrombamento ó Tem um aqui ó Tem outra aí É verdade Vai ali aqui ó Vou abrir então, putz É pra frente você consegue liberar, Pedrinho Hum Tá bom viu Ó lança as chamas aí Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui, tinha gostei Vambora Opa, ô louco Ah, tem mais um aqui atrás O que foi? Tem mais um, tem mais um, tem mais um aqui ó Coletei Que que é? Tava carga de arrombamento também Agora só espero lá pra frente Beleza Tá, vou colocar ali, aqui E vou Pegar o outro ali na frente Ali atrás Vamos, vamos, vamos Tá aqui pra trás aqui Pra cais daí Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei A gigantão A gigantão Deixa vim Deixa vim É, como? Otário Nossa Que lindo o tiro Tô usando Tô usando Tem que matar pelo cara Tô usando Eu sou eu Eu sou eu Já deve ser carregado Eu sou eu Eu sou eu Já deve ser carregado Deixa eu ver aí Tô com carregado Eu levo lá Mas Se eu levar lá Eu já pôs Tá dormindo Véi Tá bom Tem que matar aquele cara ali Tem que ficar gritando Ah não Cadê Pedro? Essa aí Véi Matei Essa aí Vai 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 Tá, precisa de ajuda aqui Peraí Peraí Au Cadê você? Ah Gigante Peraí Peraí Nossa Vambora Foda Ah Tem que repor Vem por bala Vambora Ah, de novo Tem que matar Magic Kiki . . . . . Já usaram? Não tem um. Quem precisa? Quem quer? Eu, eu, eu. Chega aqui. Só aqui atrás. Só aqui atrás, Pedro. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Atrás, Pedro. Aqui! Aqui, ó. Tá tirando sempre. Atrás, Pedro. Ó, tá cheio de zumbi aqui. Olha que eu tô limpando. Na metade eu vou pousar. Valeu, valeu. Falou, falou. Valeu, valeu, falou, falou, falou. Ai, 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 ai. Falou, falou, obrigado. Caraca, achei que o Bolt era 1 também. Ai, tô tomando. Ah, era você que tá me batendo aqui, ô, seu vagabundo. Mano, tô achando que é melhor nós seguir adiante, porque sim. É. Pera aí. Abastecer de novo aqui. É que aqui não pode vir zumbi, pô. Ó, eu te matei o que o cara te grita ainda, cara. Sim. Vem a aqui. Já tô aqui. Tem um negócio aqui dentro. Medikit. Cadê o Leo? Aqui. Vamos lá, estará lá. Você me vende. F brigando na escala... Comprear. O pão do Lair de cima, gritando. nesta como matar ele. Nossa! Uuuh, quem foi que explodiu ali? Tem um. Para, 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 para. Tem um negócio aqui. Pega aí. Me foda-se, vamos embora. Aqui não tem mina não, né? Tem não, só lá dentro. Pega o carro da polícia aqui, pega o carro da polícia. Aqui dentro tem mina. Atupelar um zumbi aí. Pega uma pedra ali, coloca no acelerador, liga o carro. Buf, já era. É, tem uma casa aqui. Faz ligações direto. Vamos acer quatro juntos, plaus. É um gigante, 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 gigante. Opa, caiu aí. Vambora. Bora, 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 bora. Ó, tá buzinando, tá buzinando. Caralho, não pode não ir embora, vamo. Cadê o bot? Ah, queres, queres bichinhos, Kati? Cuidado, não tem. É, bala nele. Boa. Opo, como assim? Eu tirei do sniper. Algo existente, eu tava pegando. Tem um outro ali. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ah, acabou. Morreu. Por aqui. Tem mais. Tem magic e kit, ó. Tem um negócio pra roubar, não roubando. Oi. Bora. Não é aqui pra entrar? Não, aqui ó, no elevador. Elevador. Ah, peraí, peraí. Ficou nada pra atraso? Não, o outro ali, né? Aquela sala ali é pra explodir. Como sempre, o bot se teletransporta. Tem um negócio aqui. Tem outro aqui, aqui do lado. Tem outro aqui, aqui do lado. Tem outro aqui. Aquele é, cara. Eu tô com uma metralhadora estacionária. Põe na onde. Põe em... Tem dois lugares aqui em cima. Que é pra onde. Troca esse tempo. Três. Nossa... Cadê o negócio de munição? Cadê o negócio de munição? o município é em aqui direito que o outro lado o pessoal é uma bosta um pouco ah já tem zumbi vindo já só achou o negócio de munição aceito tá do lado do caminhão o zumbi gritando aqui não dá pra mirar nele filha da mãe tem como ó eu tenho um kit médico usando o bote ou deixa pra mim apesar que eu tô na metade não pode dar um gigante cuidado não aqui tem metade a dor que pariu vai morreu dá um segundo e aí e aí aqui em cima nooooss força e isso aqui mesmo e é essa e vai lá pra cima e aí e aí e aí e aí e aí o 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 é agora a gente vai para o episódio 2 que é Jerusalém capítulo 1 não sei se os rapazes vai querer continuar jogando vai querer jogar outro jogo não sei eu acho que eu vou comer agora pegar comida ali a gente vai dar uma pausa aqui tá espero que vocês tenham se divertido tenham gostado da adrenalina aqui vai ficar muito da hora o vídeo vai ficar eu acho que em torno de uns 40 minutos se você gostou deixa o like se inscreva no canal é queria agradecer aí a participação do Pedro e do Biel aqui nos vídeos muito obrigado mesmo é nosso vocês querem comentar alguma coisa se inscreve e dá like é isso aí lembrando que o canal do Pedro tá na descrição e o link do nosso comando também tá na descrição eu vou indo nessa valeu fui tchau 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 tchau